Música Oi pessoal, aqui é CatistaB123 com mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu quero mostrar uma coisa que eu descobri e que todos os gamers sonham com isso no Brasil Eu descobri uma forma de ter chat livre de verdade gente Isso mesmo Agora você vai poder escrever praticamente tudo o que você quiser Palavras, frases e até números E mais gente, não é só pra membros, é pra todos os gamers Por isso eu tô aqui com uma conta não membro pra mostrar pra vocês Bom gente, como todos sabem, os membros possuem essa seta aqui no chat Que dá pra você enviar pequenas palavras e emojis Dando uma opção muito pouca de chat livre Você consegue mandar emojis simples como esse Clicando na seta pode digitar Isso já é alguma coisa né Mas além de ser pouco o que você consegue enviar As palavras livres são bem limitadas Por exemplo, se eu quero escrever demais com muitos S, não dá Depois do segundo S, ele já trava e é o máximo que você consegue escrever Demais com uma letra S extra É só o que dá Outro exemplo Super Não dá pra colocar mais que uma letra R no final Aqui também, uhul Também só uma letra U a mais Se eu quisesse colocar letras U a mais pra ficar um super uhul Não dá gente Bom, dá pra colocar um emoji no final de uma frase E só gente Mas, isso tem outro problema Essa seta só tá disponível para os membros Os não membros não tem como colocar essa seta Então, eu tô aqui com uma conta novo Jammer, não membro E como vocês podem ver Na conta não membro A seta azul não aparece E claro Não dá pra escrever nada Nem um pequeno emoji Não adianta clicar Enter Não vai funcionar E você não consegue digitar Nenhuma palavra diferente Nenhuma letra extra Não tem a seta Não tem nenhuma opção para os não membros né Mas gente Mesmo para os membros Essa opção de chat não dá pra escrever tudo No máximo uma letra extra como eu mostrei pra vocês Mas Eu vou mostrar Como você pode escrever qualquer palavra Vou escrever um número E olha gente Não fica bloqueado E eu escrevi um numeral que não dá pra falar no AJ Nem usando a seta Isso não é demais gente Você pode escrever de verdade Escrever o que você quiser E o AJ não vai bloquear A não ser que você fale alguma coisa Que não passe no filtro de segurança Fora isso Você pode falar tudo o que você quiser Eu tenho um chat livre no Brasil Vocês viram isso? E você pode falar palavras com várias letras extras Olha que legal gente Dá pra escrever um super uhul Demais né gente E o mais legal pessoal Isso não vale só pra membros Isso funciona também com os não membros Então eu tô com essa conta pra mostrar pra vocês O que Kat? Não membros também? Sim Funciona pra todos Vou mostrar pra vocês E olha isso gente Uau Olha Vou escrever outro aqui E demais Uhul Gente Dá pra escrever qualquer coisa mesmo Viram? E eu tô usando uma conta não membro Uhul Isso não é simplesmente demais Olha E é pra todos os Jamers Vocês devem estar se perguntando Como fazer isso? Bom gente Vocês devem ter percebido que Enquanto eu digitava Apareciam umas letras chineses Certo Então gente Eu descobri Que dá pra fazer o bug de chat livre Usando teclado chinês Se eu quiser escrever qualquer palavra Deleta ela A palavra pode ser escrita sem ser bloqueada E você pode até escrever frana E você pode até escrever frana E você pode até escrever franas inteiras É só ir colocando letras estes e apagando E você só precisa ignorar as palavras chinesas E olha o que dá pra escrever gente Sensacional né E gente É super fácil E eu descobri sem querer Quando eu mudei pro idioma chinês E quando eu fui digitar no EJ Tava em chinês E de repente Eu tava com chat livre E daí eu testei na conta Não membro E bum Funcionou Gente A gente pode agora Ter chat livre Total no Brasil Eu não sei Quanto tempo isso pode durar Mas É uma revolução Eu mal tô acreditando Que eu descobri isso Bom gente Pra fazer esse bug Você vai precisar ter o teclado chinês No seu computador E se você não tem É bem fácil fazer o download Eu já tinha no meu computador Mas eu pesquisei pra vocês Como fazer o download O nome do teclado chinês do Google É PININ E é só você pesquisar Teclado chinês PININ Google Download E você clica nesse que tem letras chinesas Você vem na primeira opção PININ E clica Daí vai aparecer essa página Tudo em chinês Você clica nesse botão azul E vai começar o download Quando terminar Você abre aqui Clica aqui E vai abrir essa tela do download Você clica aqui Pra aceitar as regras Avançar E aqui você tira Essas duas caixinhas Você deseleciona as duas E avançar Quando acabar o download Tira essa caixinha também E concluir Pronto Bom, eu abri aqui o Word Pra mostrar como trocar Entre os dois teclados E você vai continuar Podendo escrever português normal Ok Aí você vem aqui embaixo Onde tem um idioma E o seu tipo de computador Vai dizer como você muda De um pro outro Do português pro chinês E do chinês pro português Aqui embaixo Ele explica que Pra alternar Eu uso a tecla Windows Mais barra de espaço Mas Isso é no meu computador O de vocês pode ser diferente Então Pra mudar de idioma Eu clico tecla Windows Mais barra de espaço E o idioma Vai mudar de um pro outro Mas Dependendo do computador Pode ser a tecla Ctrl mais Shift Você tem que ver O que o seu fala Então Eu posso usar os dois teclados E troco sempre que precisar Aqui Eu ia usar o teclado chinês Mas é uma palavra Que dá pra escrever normal Então Eu troco por português E Pode escrever normalmente Eu só usei a tecla Windows Mais espaço Pra ir trocando De um pro outro E assim Eu vou poder digitar E escrever o que eu quiser Fácil né Olha gente Demais né E como eu disse Você vai poder escrever Frases inteiras Você só precisa colocar Letras extras No final de cada palavra E depois apagar Quatorze Ou vinte Peças Legal poder falar isso Legal poder falar isso né E os não membros Podem fazer o mesmo Não Treze Treze Ou Quinze Betas Olha isso Gente É Ou não é Uma revolução Agora que você já sabe Alternar os teclados É só aproveitar O chat livre Total Para o Brasil Para o Brasil E olha o que eu escrevi Katita B123 Animal Jam Só que gente O filtro de segurança Continua funcionando Quer dizer que você não vai conseguir Falar coisas que vão Contra as regras do AJ Mas você vai poder escrever De forma consciente Tudo o que eu quiser Porque o chat Fica livre de verdade Estou apaixonada Pelo chat Livre Brasil Afaixonada Pois é né E que tal os não membros Vamos ver Ela também está apaixonada Pelo chat livre Vocês viram isso gente Sensacional E gente Você pode até repostar Uma das frases Do chat livre Que não vai bloquear Viram E o que mais Você pode fazer Uma das frases Que não vai bloquear Ok, pessoal! Espero que tenham curtido esse vídeo! Se você gostou desse super bug de explodir a mente, deixe seu like, seu comentário e me diga o que você acha de poder ter esse chat livre pra todos os Jammers! E também se você conseguiu fazer esse bug! E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse! Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau!